O Correio Brasiliense, maior jornal da capital, analisa, a gente mostrou em prensa carioca falando do Flamengo, a prensa paulista fala do Neymar e o Correio fala muito do estádio. Primeiro ele fala que o estádio é uma ótima alternativa para o Flamengo, dos quase 64 mil pagantes. 90% pelo menos eram de flamenguistas, que o estádio pode ser uma boa alternativa para o Flamengo conquistar receita e ter bons públicos nesse campeonato brasileiro. E a manchete onde o calo apertou é o que deu certo e o que não deu certo. Várias coisas não deram certo, a começar pela venda de ingressos, que foi uma vergonha ao longo da semana. Embora o Estatuto do Torcedor obrigue cinco pontos de venda, a venda começou com só um ponto em Brasília, depois passou para três, filas de três horas. O jornal até especula que a lotação máxima, que é de 69,200, não foi atingida porque muita gente desistiu de comprar o ingresso. Estava o inferno para comprar o ingresso, até quem comprou pela internet tinha que ficar três horas na fila para trocar o seu ingresso. E aí houve um teste de evento FIFA, hoje o estádio é entregue para a Copa das Confederações e o evento FIFA, por exemplo, não prevê torcida separada. As autoridades de Brasília, no caso, atentaram contra o evento teste quando colocaram a torcida organizada do Santos separadamente no lugar. Tivemos problemas de acesso de transporte ao estádio e como em todos os eventos FIFA, de Copa do Mundo, Copa das Confederações, o entorno do estádio, o esquema de segurança já começa no entorno do estádio, você tem que passar por uma série de revistas e detectores de metal. Havia 90 detectores de metal, o número se provou insuficiente para a Copa das Confederações, esse número vai ter que aumentar para mais de 100. Muita gente só conseguiu entrar no jogo com a bola rolando. A abertura dos portões também sofreu atraso, estava prevista para uma da tarde, os portões só foram abertos ao 1h40, muita gente entrando no fim do primeiro tempo no estádio e aí tudo isso se explica pelo quê? As autoridades dizem que você precisa de seis meses de eventos testes para até deixar tudo azeitadinho. Seis meses. Como as obras atrasaram em todos os estados, a gente teve apenas um evento teste. E é assim que a gente vai para a Copa das Confederações, do jeito que está. E olha que o Brasil é uma cidade mais fácil, espaçada, não tem o trânsito. O terrível que tem Rio e São Paulo hoje, ou Salvador, então... E eu acho que as coisas começaram a dar errado, particularmente nesse evento, não é na venda dos ingressos. Primeiro, ao estipular o preço dos ingressos. O futebol brasileiro não pode caminhar por esse caminho de elitização dessa maneira forçada. O mais barato era... 160 reais. Não, porque fizeram essas arenas e estão pensando que é ópera agora. Não é ópera, é futebol. Eu acho que nem ópera está tão caro assim. Não, não está tão caro. De 160 reais, de 160, eu acho que até para a ópera tem... Tem que ligar para que é futebol, e que futebol é massa, e massa tem que ver jogo de futebol. Mas eu acho que até para a ópera, viu, Chico Sá. Agora, a massa, que pagou muito caro, a massa do Mengão, deu show. Será que Brasília não é uma alternativa interessante? Mesmo com as imagens da torcida do Flamengo... Eu acho que até para o Campeonato Carioca. Joga, leva tudo para lá. Aqui com mil pessoas em campo, leva para lá. Eu acho que existe uma série de dúvidas aí. Primeiro que, por trás de um clube de futebol, existe uma alma. E essa alma é a torcida que historicamente carrega esse time nas costas. E o Flamengo é um clube do Rio de Janeiro. Ele pode ver outros centros como alternativas eventuais, não como uma regra geral de vida. Eu acho que não dá para ser por decreto e porque... Ou porque o governo federal está preocupado em criar elefante branco, ou porque a CBF está preocupada que o estádio não tenha movimentação e preocupada em provar que aquele estádio vai ter um destino, você obrigar um clube a levar o seu negócio para lá. O Flamengo vai salvar, que tem que salvar isso. Outra pergunta. Agora, essa renda de mais de 6 milhões de reais, se o Flamengo souber usar isso a seu favor, poxa, ele tem um potencial grande. Ontem o jogo era do Santos. Uma vez por mês lá, né? Uma vez por mês, está um bom dia em dia. Ontem o jogo era do Santos. E a minha pergunta é a seguinte. A esse valor cobrado, haverá demanda de público capaz de permanentemente, já sem o atrativo do novo estádio, da inauguração do novo estádio, da ansiedade... Despedida do Neymar. Despedida do Neymar. Fato de não ver o Flamengo na cidade há muito tempo. Se virar uma rotina, é óbvio para mim que não se conseguirá sustentar esse nível de cobrança de ingresso nesse valor, e com um público de 60 mil pessoas no estádio. Até porque o time do Flamengo também... Não vale hoje os 60 mil reais. Hoje, com todo o respeito, o time evoluiu muito, mas ainda não vale o ingresso dos 160 reais.